A rede social Telegram foi multada em 1 milhão e 200 mil reais por ter desobedecido a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Os advogados do Telegram esqueceram de uma regrinha básica do direito, que ordem judicial não se questiona, se cumpre. E por que a multa? Bem, o Supremo tinha mandado a rede social bloquear algumas contas de investigados no inquérito penal sobre atos antidemocráticos. Pois bem, entre elas estava a conta do deputado bolsonarista Nicolas Ferreira e outros perfis como o do youtuber Monarque. Em vez de obedecer a ordem, como manda o figurino, e em seguida se socorrer de algum remédio jurídico, ou seja, algum recurso cabível no direito, o Telegram deu de ombros e ainda mandou um ofício sem noção ao ministro Alexandre de Moraes, pedindo que ele reconsiderasse a decisão e ainda enviasse as publicações supostamente criminosas para que fossem pontualmente bloqueadas. É muita ousadia. Uma rede social queria agora passar por cima da autoridade da justiça brasileira por puro capricho. Era o que faltava. Claro, a alegação dos prejudicados com a decisão é de que o Supremo estaria promovendo censura. Foi o que disse o tal deputado Nicolas. Olha só, ao jornal Estado de São Paulo, ele declarou o seguinte, abro aspas, Um parlamentar com a votação expressiva que eu tive não pode se comunicar através das redes. É proibido falar no Brasil. Fecho aspas. Não, deputado. Não é proibido falar no Brasil. É proibido cometer crime em nome da liberdade de expressão. Isso sim. Aliás, eu não me canso de dizer, a livre expressão não é um direito absoluto. Não há direitos absolutos. Nem mesmo o direito à vida é um direito absoluto. Ora, diante de uma ameaça de morte, é possível a qualquer um de nós reagir em legítima defesa da vida. Outro exemplo, quando a lei autoriza o aborto, é porque o direito à vida do embrião ou do feto entra em choque com o direito à vida da mãe. Assim, também é relativa à liberdade de expressão. Sob o manto desse direito, não é lícito a nenhum cidadão cometer crimes. Assim, acerta o legislador quando impõe limites a essa garantia e acerta o juiz quando penaliza quem pratica crimes usando um direito seu. Sobre isso, o ministro Alexandre escreveu o seguinte, abro aspas. A liberdade de expressão é balizada pelo binômio liberdade e responsabilidade. Ou seja, o exercício desse direito não pode ser utilizado como um verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Não se confunde liberdade de expressão com impunidade para agressão. Fecho aspas. Uma verdadeira aula de direito e de cidadania do ministro Alexandre de Moraes. Por que será que é tão difícil para algumas pessoas entenderem isso? É tão simples. Agora, bolsonaristas continuarão gritando, censura, censura, tentando enganar os incautos. Como aquela fábula do menino que gritava, olha o lobo, olha o lobo. E isso para troçar o pessoal da vila. Mas quando o lobo de verdade apareceu, ninguém na vila acreditou no menino. Portanto, poupem nossos ouvidos de falsos alarmes. Eu sou Raquel Cherazade e essa é minha opinião. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.